Inscreva-se no canal René Crudillo E entre no nosso Discord Dois tu mata, dois tu mata, dois tu mata Flash hit hit tu mata, 100%, 100%, 100% Tem que ser agora, não tem opção, não tem opção Esse daqui foi bonito, viu Mano, eu tô tentando, tá ligado Puxando, o Taylor não tinha Quê? Como ganhar o jogo, mano Apertando um botão, velho Mas é o Kendra já Tá, peraí, velho Ela, ela Porra que ela não fez, cara Por que ela não vem pelo midi? Meu suporte chamado Kleber Marreta E lançou uma soraca O cara deve ter dois metros de altura Tronco dão, peludaço Lançou uma soraca Olha o nick dele, Kleber Marreta E lançou uma soraca, mano Não é possível isso aqui, cara Isso aqui, GG, acabou Agora a gente deixou ele de uma forma Que eles vão ter que sair da torre, tá vendo? É por isso que a gente faz risco Eu posso baixar, Mairi Se você acha que der certo Posso, posso? Pode, 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 pode Pode, 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 pode Meu Deus Ah, 15 Ah, 15 Ah, acabei com a brincadeira, mano Acabei com a brincadeira, galera Ah, mano, e aí, Vieno? O boneco mais fácil do jogo, mano Por que que eu errei, será, mano? O que que eu tentei fazer, velho? Tu ia chegar Tô aqui, amigão Tô aqui, amigão Não vai, comba 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 essa porra Moleque Eu mandei tu combar Porque tem um Cheetahs aqui Tu tá entendendo que tem um Cheetahs aqui? Tu não tá entendendo que tem um Cheetahs aqui, pô O Cheetahs tá em todo lugar Agora eu vou pro bot E pegar o Heavy Respeita, porra Que o pai é visionário, caralho Denúncia? Vou reportar todo mundo Inclusive o Pijas, porra Porra, tá de sacanagem, velho Os caras tão morrendo 10 vezes Velho, os caras morreram 30 vezes no bot, mano E o que que eu tenho a ver com isso? Fala pra mim Não vou reportar o Pijas porque é o Pijas Ah 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 Para, para Para reportar, porra Vai que joga, porra, um jogo desse Simplesmente daivar o cara e foda-se, porra Você não consegue daivar o cara e foda-se Você não vai acabar Ah 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 Jogando contra Chaco, Morgana Fica apertando o R, procurando ele, pô. Se ele aparecer invisível, eu ulto ele. Aí, ó. Vocês viram? Ele tava invisível dentro do mato, pô. Pera. Aqui o que o Dixx falou? Meu Deus, cara. Aqui o setup, ó. O setup é parada. Puxar aqui o bagulho da câmera. Puxar melhor. Caralho, essas crianças, filho da puta. O cu também, porra. Vocês gritam, eu grito. Pra nós, todo o amor do mundo. Olha, eu não sei se vocês perceberam. Mas o perfil das minas que a gente entrou aqui. Tudo é pá. Biquíni, pá. O dos homens, pra nós, todo o amor do mundo. Sem querer falar, mas o homem é todo romântico, né? As mulheres, tudo de biquíni, pá. Mostrando peitaço. Que beleza, inclusive. Não eu tô reclamando, né? Mas tá vendo? Como são os homens do nosso chat. Últimos românticos, né? Meu Deus! Dá uma pra eu ter ganhado, mano. Dá uma pra eu ter ganhado, véi. Eu posso soltar a torre já, mano? Dá e ele volta ou vou dar live em mais ou menos 20 minutos e ver o Jorge falando de pai e mãe, tá ligado? Brincadeira, esses caras. Brincadeira, esses dois aqui, velho. Caralho! Cara, monstruoso. Fui de absorver um conhecimento aqui. Ó, gastou o caixote. Nossa, nossa, nossa. Penta meu, penta meu, penta meu. Mano, você tem noção de que eu simplesmente, mano, iria sair ali, tipo assim, caralho, com uma bengala do tamanho do universo inteiro. Ia, mano, bater minha caceta em cima da mesa depois de fazer um bagulho desse. Ganho oitavo. Um de vida. Uh! Nico, pro caça três? Não. A Nico é... É rezar pra vir a... A caix... Caralho, que bug foi esse, mano? Apareceu um cara aqui. Não apareceu, não? Tô doido, tô doido. Apareceu um cara aqui, velho. Meu Deus! Caralho, que porra é essa, mano? Tô jogando bronze? Alguém me ajuda, né? Naquela hora travou, eu não tô conseguindo se travar. Cara, travou de novo. Não, mas vocês não tão entendendo. Ó, as skills tão usando sozinho. Ué? Não tem nada apertado. Eu não tô apertando nada. Guys? Cara, o que eu fiz com o meu teclado? Meu Deus, ele flechou sozinho. Vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Vai por aqui. Caralho, tem uns Lender aqui, mano. Aqui, achei! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não ia foda-no, não ia foda-no, não ia foda-no, não ia foda-no. Lançar um flash que eu ganho mais um mês de Prime? Obrigado.